Vem passar o dia comigo! Hoje eu vou fazer um almoço super especial Meus pais estão aqui Vou mostrar pra vocês o dia Vou fazer uma massa com Mignon no molho de gorgonzola Já coloquei água aqui Pra ferver, pra fazer esse macarrão aqui De arroz, que é sem glúten Aí já tô cortando aqui a carne Pra dar uma fritadinha na manteiga e na cebola Aí depois coloco o creme de leite Gorgonzola, sal E finaliza Com um macarrão E é bem facinho Eu comi na casa de uma amiga E eu disse que queria fazer aqui em casa E hoje eu tô fazendo E agora eu vou fazer aqui em casa Já tô aqui na segunda parte da carne É mais ou menos um quilo que eu fiz Aí com manteiga Refoga, né? Com manteiga Cebola, cebola e alho E a carne eu temperei com um pouquinho de pimenta e sal Aí depois ajustei o sal Aí aqui é só uma seladinha Aí eu derramo ela numa panela maior Pra depois derramar o creme de leite E o gorgonzola Pra fazer o molho Aí depois que o molho tá pronto Mistura o macarrão dentro O almoço de hoje vai ser assim Eu acho que vou fazer uma saladinha Pra complementar também O macarrão já tá pronto escorrer Vou colocar creme de leite fresco Nessa panela aqui E uma dessa se precisar Eu não tô com a gorgonzola Porque eu quero que derreta Mas tem que misturar com a carne Porque eu não quero que reduza muito Se reduzir vai ficar sem molho Se quiser Agora eu vou colocar o gorgonzola aqui Pra derreter Tô aqui ó Com creme de leite E a gente usou fresco Porque ele é mais fino Cês tão vendo? Aí eu tô esperando o gorgonzola Dar uma derretida Quando der Porque eu não consegui amassar muito ele Ainda cortei uns pedaços Mas aí eu Quando ele der uma derretida Eu já jogo ali no filé mignon Que eu dei uma salada Deixa Dar uma fervida Aí já misturo no macarrão Que ele tá aqui ó Aí coloca no travesso Coloquei aqui o molho E agora eu vou esperar Dar uma reduzida Aí já coloco o macarrão Uma travessa E coloco o molho dentro Apaguei O gorgonzola é um pouquinho salgado Mesmo eu botar um pouco sal Então Tipo assim Tá um sal já bom Aí agora eu vou botar o macarrão Aqui eu vou botar em duas travessas Pra Ficar mais Bem espalhado Colocar essa E colocar a outra Aí agora só mistura Tem uma torta E vai dar um pouco salgado E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Nessa produção eu coloquei um shortinho de alfaiataria. Com essa blusinha. Tomara que caia de malha. Porque ela tem uma amarração na lateral. Coloquei uma bolsa pequena. Uma sapatilha aberta atrás. Uma sling back. Que chama. Aí colarzinho de pérolas. Que tá em alta. Um colarzinho ou outro. Que tem a minha inicial. Coloquei um brinquinho novo. Que eu comprei. Que tem uma pérola. E uma rosinha. E os acessórios de sempre. E o cabelo nem se fala. Maravilhoso. Aí a gente tava doida pra conhecer um restaurante diferente. A gente conheceu esse árabe aí. Achou ele na internet. Fomos lá. Aí são doces tradicionais. Era pra eu ter comprado. Acabei esquecendo de comprar. Mas a gente vai voltar lá outra vez. E eu também mostrei pra vocês toda a vitrine. Eu não sei exatamente se o dom do restaurante é de lá. Mas as comidas são bem típicas. E o ambiente também. Lembra muito. Sabe? Essa coisa de fora. E vende muita coisa legal. A gente já tinha pedido o nosso pedido nesse momento. Tava só esperando chegar. Amor foi concluir umas coisas lá no caixa. Tentei mostrar pra vocês um pouquinho do cardápio. Tem muita opção. Umas coisas bem legais. Eu quero provar outras. Quando eu estiver por lá, inclusive. Mas o pedido chegou. Foi isso aí. Eles mandaram com essa batata frita. E a comida é bem típica. Tirando a batata. O restante tem cara assim. De ser de fora mesmo. Então a gente gostou. Tem um sabor assim mais forte. Um tempero mais forte. Mas pra quem gosta. É muito legal. A gente gosta muito. De comida bem temperada. Então foi ótimo. Aí a gente terminou lá. E voltamos pra casa. E adivinha. Os meninos foram assistir um filme. Enquanto eu ficava mexendo o celular. E meio que assistindo com eles. E foi isso, gente. O dia foi bem corrido. Apesar de não aparecer. Porque eu tive aula a manhã toda. Mais pra te ver no próximo vlog. Beijo.